Olá meus amigos e minhas amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Wagner Lemos na área e aqui você já sabe se derrubar é penalidade máxima e com direito a cavadinha antes de qualquer coisa vou pedir para você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho deixa aquele like maneiro para a gente aí, compartilha esse vídeo e se irá contribuir é muito, é muito com o crescimento do nosso trabalho olha, parceria com Maraca entre Flamengo e Fluminense, ameaçada? Que história é essa? Copa América muda clássico entre Cruzeiro e Vasco Marcelo Chamusca reclama de arbitragem na derrota do Botafogo para o Timbu e o Náutico pode igualar marca do Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro essas e outras informações aqui no meu, no seu, no nosso canal olha o Náutico poderoso Timbu, 5 vitórias, 15 pontos lá na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano pode igualar a marca do Corinthians, é isso mesmo, o Corinthians lá de 2008 disputou a Série B do Campeonato Brasileiro ele despontou já no início com 6 jogos, 6 vitórias e o Timbu pode igualar essa marca no jogo contra o Londrina fora de casa na quarta às 16 horas, basta vencer e ele iguala essa marca histórica do Corinthians o torcedor do Corinthians não está nem aí para essa marca, né? disputa da Série B do Campeonato, ele quer mais de que essa marca seja esquecida, né? que outros clubes venham superar aí o timão dessa marca aí da segunda divisão lembrando que o Corinthians naquele ano sobrou no campeonato e se classificou até com antecipação para a elite do futebol o Náutico ganhou lá do Botafogo por 3x1 o técnico Hélio dos Anjos vem fazendo um trabalho magnífico à frente do Timbu e esse jogo contra o Londrina vai ser mais um teste aí para ver se o Timbu ou aquele cavalo paraguaio, né? que desponta no começo do campeonato ou se vai manter essa regularidade por um bom tempo até chegar pelo menos à classificação para a elite do futebol olha, o Marcelo Chamusca reclamou e muito desse jogo da arbitragem, não é? o Botafogo perdeu a invencibilidade poderia ter saído com um empate? poderia, mas acho que o Botafogo deve pensar mesmo é no próximo jogo contra o CSA que tem que pensar na vitória aí para manter essa recuperação o Botafogo tem que pensar em ficar ali no G4 visando a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro olha, o Fluminense empatou com Fortaleza 1x1, poderia ter vencido foi mais um jogo em que o Flu saiu na frente cedeu o empate num jogo que poderia ter ganho 3 pontos fora de casa já são 4 pontos perdidos primeiro contra o São Paulo no Morumbi não é? aquele pênalti perdido pelo Nenê pode custar caro aí para o Fluminense ao final do campeonato esses pontos campeonato de pontos corridos na oportunidade você deve abocanhar os pontinhos ali bem, empatou em São Paulo, empatou contra Fortaleza até então líder do campeonato brasileiro mas foram pontos perdidos pelo que se mostrou a partir o Fluminense pega o Atlético Goianiense fora de casa na quarta às 19h e em caso de vitória pode se firmar ali no G4 do campeonato brasileiro e por falar em Fluminense daqui a pouco eu conto aí o que trouxe o meu amigo Mauro Santana a informação de que Fla-Flu pode aí estar num imbróglio ou numa separação de casamento aí da administração do Maracanã olha a Globo e CBF solicitaram aí a mudança da partida do clássico entre Cruzeiro e Vasco válido pela Série B do campeonato brasileiro que seria disputado no Mineirão no mesmo dia em que o Brasil joga pela Copa do Brasil praticamente no mesmo horário às 9h a Globo transmitiria em canal aberto o SBT transmite o jogo do Brasil pela Copa América no Engenhão nesta quarta às 21h o do Vasco e do Cruzeiro estava marcado para meia hora depois mas a Globo não quis aí disputar audiência com a seleção brasileira solicitou a CBF aí o adiamento dessa partida para o dia seguinte então será disputada na quinta-feira Cruzeiro e Vasco às 21h30 com transmissão aí da Rede Globo de televisão técnico Marcelo Cabo com um pouco mais de tranquilidade após a vitória no último jogo em São Januário por 3x0 contra o CRB CRB que eliminou lembrando, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil ganhou no Allianz Parque e eliminou no pênalti então não foi uma vitória qualquer do Vasco não, foi uma vitória contra um time arrumadinho, um time forte que demonstrou aí muita postura na Copa do Brasil vamos ver esse jogo contra o Cruzeiro o Cruzeiro vem mordido perdeu para o Operário fora de casa por 2x1 e vai fazer de tudo para ganhar o do Vasco no Mineirão em sua casa então, já por falar aí em times do Rio o Mauro Santana, meu amigo trouxe lá no seu canal um pouco mais cedo essa informação de que o Maracanã que o governo do estado vai abrir concessão aí para 35 anos de administração do Maracanã o Flamengo é um dos que estão disputando aí essa licitação outros clubes podem sim disputar Vasco pode disputar Fluminense pode disputar sozinho Botafogo que apesar de ter já o Engenho também pode disputar o estádio é um estádio público e caso o Flamengo consiga essa licitação ele administraria o Maracanã sozinho não mais com o Fluminense ele não estaria querendo aí o Fluminense como parceria por conta dos últimos acontecimentos segundo informou lá o Mauro Santana o Flamengo quis a volta do público o Fluminense foi contra são divergências ideológicas e políticas que estão colocando o Flamengo e Fluminense em cada lado os rivais eles estavam administrativamente próximos e agora estão administrativamente separados e pode aí culminar nessa separação do Maracanã até porque o custo do Maracanã ele é muito alto e os demais clubes não estariam ainda mais com a pandemia não estariam aí com condições de manter o Maracanã o Flamengo vem mantendo praticamente sozinho ali o Maracanã com essas despesas altas já pensou o Flamengo com 35 anos à frente do Maracanã seria bacana mas vamos ver como isso vai lidar como essa decisão dessa licitação vai se dar e como ficará a relação entre Flamengo e Fluminense e por falar em Flamengo olha a informação do Flazueiro mais cedo o Flamengo estaria interessado em mais um zagueiro seria o Douglas zagueiro de 17 anos da Ponte Preta que apesar da idade já atua lá na equipe principal seria mais um zagueiro no Flamengo tem lá o Léo Pereira que não é utilizado tem o Gustavo Henrique que não é utilizado o nosso técnico prefere aí o Arão na zaga pode contratar 50 zagueiros que eu acho que mesmo assim ele vai continuar com o Arão lá junto com o Rodrigo Caio e o Renato Augusto está ali no radar do Flamengo para substituir o Gerson o Coringa que está indo para o Olimpique de Marsella e a Flá TV prepara aí uma surpresa uma despedida na transmissão do último treino aí do Gerson do Coringa então estão na expectativa aí para a despedida do atleta que vai atuar pelo Olimpique de Marsella na França meus amigos meu muito obrigado aí pela atenção não se inscreva não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal deixar aquele like legal deixar um comentário e também compartilhar esse vídeo voltamos aí a qualquer momento um grande beijo e até mais